Seja muito bem-vindo ao canal guardei a fé estamos trazendo aqui um assunto que muitos vão falar que não tem nada a ver com o conteúdo do nosso canal e realmente não tem mas quem é mais antigo aqui no canal vai lembrar a um tempo atrás fizemos a divulgação de um outro projeto aqui no canal bem interessante e um projeto que acompanhamos até hoje e trazemos aqui essa divulgação porque se tiverem pessoas aqui do canal interessadas vão prestar atenção nesse vídeo e buscar mais informações sobre o que vamos falar se você não se interessar pelo menos deixe um like no vídeo para poder ajudar o vídeo e antes que você possa falar que o canal perdeu o foco o canal não perdeu é só você acompanhar os vídeos anteriores e ver que mantemos o mesmo foco que é a palavra de Deus mas vamos para o assunto desse vídeo o projeto que vamos divulgar aqui é um aplicativo chamado VIDE que aparentemente segundo o projeto é um app de rede social segundo a ideia do projeto ele armazena e monetiza suas memórias suas fotos tiradas em momentos especiais ou lugares especiais para quem usa o Instagram ou Facebook para tirar suas fotos acredito que você vai se interessar pelo projeto Instagram e Facebook como sabemos não pagam nada aos usuários apenas coletam dados dos usuários para poder vender propaganda já o vídeo tem essa ideia de monetizar as memórias monetizar para quem não sabe é pagar ao usuário um valor por ele usar o aplicativo por exemplo nosso canal aqui no YouTube é monetizado e por isso o YouTube nos paga quando veio a notícia desse projeto eu achei bem interessante e também chamou a atenção de muitas pessoas que trabalham com redes sociais por exemplo no telegram do projeto VIDE eles já contam com mais de 22 mil membros vemos que muitas pessoas se interessaram no projeto eles também criaram uma campanha de recompensa para os usuários que fizerem algumas tarefas no telegram no Instagram Twitter e YouTube e para quem tem um blog lembrando que esse projeto ainda está em desenvolvimento mas se você se inscrever nesse projeto dentro do prazo de recompensa assim que o projeto for lançado você será um dos primeiros a utilizar esses valores que eles vão pagar a essas pessoas que participarem desta campanha é uma recompensa ou um meio de ajudar as pessoas por causa da divulgação realizada essa campanha do VIDE vai de 29 de abril a 2 de junho de 2019 se você deseja conhecer o projeto deixamos os links na descrição do vídeo e você pode fazer sua própria análise aqui eles tem um write paper descrevendo melhor o projeto o write paper deles está em inglês mas mesmo assim conseguimos avaliar algumas coisas se você sabe ler o inglês será fácil para você caso você não saiba aí você vai ter que dar um jeito de traduzir como já falamos é um app que vai armazenar suas memórias fotos vídeos enfim tudo isso será armazenado e monetizado pense em um Instagram Facebook ou Snapchat mas de uma maneira monetizada se você se interessar por mais informações do projeto acesse o link que está na descrição torcemos que esse projeto venha dar certo pois para quem trabalha com redes sociais a exemplo do nosso canal aqui o guardei a fé será muito bom e peço para que você acesse os links da descrição para mais informações peço mais uma vez desculpas por esse conteúdo não ser relacionado ao conteúdo do nosso canal mas para quem se interessar conheça conheça melhor o projeto vide um forte abraço a todos